Ué, não só pode como deve, né gente? O professor tem o horário dele de descanso também. Nesses horários, normalmente, quem fica são os monitores, o pessoal de serviços gerais, é o momento em que, normalmente é monitor, né? Ou a não ser que tenha um horário específico. Por exemplo, quando eu trabalhei no tempo integral, e eu lembro que eu entrava oito horas, mas eu dava o almoço pras crianças. Agora, tinha professora que entrava às sete e saía onze e meia, por exemplo. Eu não, eu entrava mais tarde e dava o almoço depois que eu ia embora. Então, isso é uma dinâmica da escola, depende do que o diretor aí organizou pra isso. Mas não tem necessariamente que ser o professor pra ficar com as crianças no horário do almoço, não. Aí depende da organização pedagógica da escola, do esquema, da escala. Tem que ver com o diretor, como é que ele organizou isso aí. E aí E aí E aí